Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hum, muito bom, muito bom. Então já é uma carta que nós abrimos, que nós usamos, né? Só que é mágica. Etero? Pera aí. Então quer dizer que há vários tipos de cartas? Ah, caraca. Então não é só uma carta normal, mágica e lendária. São vários e vários tipos. Porra, e o repertório é incrível, hein? Gostei. Aí, ó, pessoal. Cooldown Decreased. Isso aqui é uma boa, é uma boa, é uma boa. Ah, entendi. Pô, se eu soubesse, eu não teria gastado tanto dinheiro naquela. Bela chance de dodder gold. É, mais ou menos. Vamos lá então, hein? Ah, sério? Reset escudown e dar back money for more than 6 ma... Ah, não, mó p***a. É. Então assim, no caso aqui, nós temos... É, Remedy of Blast, of Plenty. Uma me dá, por exemplo, Max Charge mais um. E a outra me dá chance para Shock Wave, chance de uma onda de explosão quando eu usar, né? Ah, entendi. Aqui nós ganhamos duas também, ó. Quer ver? Tem o Hill, né? Aqui, ó. É, Braindead e o Eteral. O Eteral me dá uma melhor chance de acertar fantasmas. Esse aqui é uma melhor chance de acertar zumbis. Mas assim, no caso mesmo, o efeito não muda nada. O que muda, né? O que muda? Apesar que... Muda sim. Muda sim, ó. Por exemplo, para atualizar essa carta é uma coisa. Para atualizar essa, já é uma runa nível 3. Então, provavelmente, essa aqui é até melhor, né? Mas, de efeito mesmo... Olha, enfim. Sinceramente. Sinceramente mesmo. O esquema é esperar e ver. Eu não vou pegar uma carta que vai, sei lá, sabe? Essa aqui... Não, é besteira, besteira. Não vou atualizar nenhuma carta. É... Tá. Estão errado por minuto. Não, nem vale a pena. Esse rio até que pode valer a pena. Mas não, não sei. Enfim, é complicado agora esse esquema. Então, assim, não é legal a gente usar todo o nosso dinheiro nas cartas que já vem logo de cara. Eu vou manter com essas. Eu irei manter com essas e vamos lá, né? Ah, então vou ver a Sucubus. Falei que era uma Sucubus. Slytherin Horror, Slytherin Magos, Fire Imp. Tem mais dois... Ah, meu Deus. Tá. Beleza. Então, bora lá. Não é mais interessante. Peguei carta e item demais, demais, demais. Bom, então pessoal, é o seguinte. Do jeito que está mostrando, por exemplo, né? E tem a... Vamos falar do Free Play. Do jeito que está mostrando, de ter várias cartas, várias vezes. Então, isso quer significar, por exemplo, que realmente vai ter um Free Play. Ou seja, que você vai poder ficar jogando indefinidamente e coletando itens. Tá? Ah, mas como você sabe? É simples. Só pelo fato de você ter várias cartas à sua disposição, diferentes, diferentes tipos, é bem complicado você não ter uma chance de atualizá-las. Porque vocês viram que é o seguinte, a cada andar que vocês descem, vocês vão chegando perto do final. Só que já estamos descobrindo várias e várias cartas. Várias e várias cartas. Ou seja, vai chegar uma hora que eles vão me tacar tantas cartas que eu não vou ter dinheiro para atualizá-las. Por quê? Porque cada vez que você passa no andar, ele mostra o quanto de dinheiro você vai ganhar fazendo aquele setor, certo? Então, o dinheiro que você ganha por fora, aleatório e tal, tem que ser de alguma forma limitado, entendeu? Tem que ter alguma forma de você poder continuar o jogo. Não sei se vocês entendem. Mas é simples. Se o jogo não tivesse todas essas cartas, seria limitado. Mas como o jogo te fornece essas diferentes cartas com diferentes efeitos e ainda você tem uma vez que você pode atualizar uma por uma, então você pode ter uma chance de fazer o seu inventário inteiro, ou seja, atualizar o seu deck inteiro, o que é ótimo, sinceramente, porque esse jogo ele é muito bom e é muito chato quando um jogo é muito bom, sinceramente, é muito bom e é muito bom e é muito bom e é muito bom e é muito bom. Então, assim, eu fico bem feliz com esse esquema. Ao mesmo tempo, ele trabalhou, é. É bem trabalhado, certo? Mas é legal de novo. Quando o jogo é bom é uma coisa, agora quando o jogo não é bom, é. Vocês provavelmente já entraram em uma situação em onde vocês queriam fechar o jogo, mas isso é uma parte muito chata ou era muito maçante, normal, né? Outra coisa também é o seguinte, eu sei que eu confundo um pouco para falar, mas eu estou pensando em ser outras coisas, é meio complicado, mas a gente tenta explicar. Agora o que o sarcófano está fazendo aqui? Agora vamos acumular os itens novamente. Outra carta, porra! Deixa eu sair daqui. Toma, beleza. Vem um círculo de invocação embaixo de mim. Outro chefe aqui. Tá, nossa, quanta vida. Tá bom, vamos cair fora dali. Toma. Eu não sei se isso é cocô de sucubus ou é normal, né? Mas tudo bem. Tá, vou guardar isso aqui. Não tá fácil, tá? Não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Até o assunto eu vou deixar para depois. Ah tá, não pausa, né? Porque se pausasse também seria muito fácil, né? Ah, ele nem tira dano direito. Ah, o capecão. Caramba! Eu não tenho nada de manhã. Eu não tenho nada de manhã. Eu não tenho nada de manhã. Ah, pensei que você ia atacar. Tá bom, agora nós temos outro boss, né? Aê, mais mana. Eu quero ver até onde esse jogo pode chegar. E por exemplo, se eu for iniciar com o mago. Que eu tô querendo levar essa série também mais além, tá? Então se eu for iniciar com o mago. Será que eu já terei todo esse deck? Será que o deck muda? Né? Então são coisas assim bem legais de se pensar, né? De ver o que vai ocorrer. Nossa senhora, cara. Quer ter mais vida não? Sai! Ele vai ter mais portada. Sai! Tá! Ó, o projétil dele é arqueado, né? Então não é tão difícil assim de escapar, tá? Se me desse muito dano, eu escaparia. Mas... Olha que legal, são gargãs, né? Só que eles nem têm vida. Tão, tão, tão fraco que eles têm. Sai! Uh! Agora eu fui tocar lá. Ah, é verde de novo. O deck. Caraca, que demora pra ele morrer. Tá mais difícil que o boss mesmo. Tá, beleza. Vai pra cá, vai. Vai pra cá. Vai pra cá na tela pra ele fazer, é? Faça. Ah, só. Tá, bora. Ainda bem que o seu projeto é devagar, viu? Muito obrigado. Vai. Eu não tenho nada de nada. 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 Cara, essa carta, eu recomendo demais, hein, gente. Essa carta que realmente ataca um múltiplos. Se não fosse ela, seria bem complicadinho, viu? Você vai aparecer aqui, cara. Eu não tenho nada de nada. O que eu faço? Beleza? Ho, ho! Finalmente, cara. Difícil, difícil, pessoal. Não trocou na. Nossa, trocou uma vez. Ah, pera. Aí, um item. Caramba! Sou do Amis, cara. Por que ele não conseguiu dar? Por favor, obrigado. Beleza. Vamos ver o que está faltando. É claro, o assunto. Não dá, não dá. Ou você para uma, ou você para outra. Ah, é claro. Eu vou parar todo mundo agora. Eu nunca sabia o que era. E ainda não está acabando, hein? Agora está. Barrel, slide, 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 slide used coin. Ah, está aqui. Agora é barrel. Pronto, barrel está para lá. Ah, está para cá. Hum, vamos lá. Se estiver aqui no canto, pessoal, eu não consigo enxergar, tá? Porque eu fico contador do lá. Tá, vou dar uma procurada e já volto. Bom, pessoal, nem a troca eu não encontrei, né? Olha isso aqui, onde está, cara? Toma, beleza. Ótimo. Vamos lá. É, daqui a pouco já vai de novo, né? Ah, beleza. Aqui é mana. Identificar uma carta. Ah, depois a gente identifica lá no final, né? O que tem aqui? Atualizar uma carta. E aqui, beleza. 21 mil, mas nem lascando. Só que eu só vou tirar quando eu matar o capetão mesmo. Mas, beleza, pessoal. Desivindos o canto por aqui. Espero que tenham gostado. Vocês viram aqui. Descobrimos muitas, muitas cartas. Aprendemos aí agora qual é o esquema de cartas. E, beleza, né? Sinceramente, para mim está ótimo. Eu só quero ver como vai ser a levada do free play, né? Ou seja, da replayability do game. Ou seja, o replay do jogo. Pronto. Que é o quê? Quando você termina, a vontade que você tem de jogar de novo. Então, beleza. Se vocês gostaram, não deixe de curtir e compartilhar, que ajuda bastante o canal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.